Em relação à fala de hoje do presidente Bolsonaro sobre a privatização da Petrobras, hoje ele disse que isso entrou no radar do governo até como uma forma de resposta a essa situação relacionada aos combustíveis. Ele estava falando disso no mesmo momento em que até o aumento dos combustíveis era anunciado. Como é que o senhor vê a privatização da Petrobras e o que os caminhoneiros pensam a respeito disso? Seria uma forma de resolver a questão dos combustíveis? E antes de ele responder, só queria deixar um recado aqui para quem está nos acompanhando no canal UOL, que a gente vai agora para o YouTube, para seguir lá para o YouTube. Pode responder, deputado. Nesse primeiro momento, eu acho, na minha opinião, que nós não devíamos estar discutindo a privatização da Petrobras. Nós temos um outro problema que começou lá em 2010, que é essa política de paridade com a expressão de importação e também aquela MP do trilhão lá, que veio lá no governo Temer. Nós sabemos que hoje o Brasil é um paraíso fiscal para as petroníferas. Nós sabemos que existe um lobby muito forte dos importadores. Hoje, essa política de importar uma parte dos combustíveis e aquilo ser legalizado, como se toda a produção que existisse no Brasil de gasolina, diesel e gás de cozinha fosse importado. Eu sempre gosto de dar um panorama assim, de forma que objetiva bem o que acontece. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem refinarias, entrega as refinarias a troco de banana, vende o petróleo bruto a troco de quase nada, cobrando muito pouco imposto e compra tudo de volta em dólar. Então, inclusive, temos lá aquela PL 750, que está lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que teve uma audiência pública, onde cria esse Fundo Soberano de Estabilização, que o próprio presidente, numa live agora há 15 dias atrás, falou da criação desse fundo, para estabilizar esses preços dos combustíveis, inclusive esse tipo de fundo. Essa metodologia é utilizada por muitas economias do mundo, por muitos países, que é o que daria hoje uma certa confortável aos preços, dar um pouco de estabilidade para que não aumentasse todas as semanas, como tem aumentado nos últimos dias. A gente sabe que esse problema do PPI é um dos grandes problemas, os problemas mais graves. Isso, na realidade, é um sistema que só hoje traz inflação, pobreza e desigualdade social para o Brasil. O que o senhor achou do auxílio caminhoneiro de R$ 400? Olha, o auxílio caminhoneiro, inclusive dentro dos grupos dos caminhoneiros, inclusive alguns que são realmente bem apoiadores do presidente, cheirou como esbola e como mais um programa assistencialista, politiqueiro, eleitoreiro para 2022. Eu sinto muito em dizer isso, não estou aqui traído do presidente, mas é o que está dentro dos grupos de WhatsApp, R$ 400 não resolve o problema, como também não resolveu o problema, não vai resolver o problema, aquela PL referente ao ICMS, que a gente sabe que na medida que aumenta o dólar e o barril de petróleo, é o que aumenta as alíquotas de ICM. Não querendo dizer que o ICMS não é um dos itens que poderia se resolver o problema do aumento dos combustíveis. Mas a tirar a responsabilidade hoje, através do ICMS dos governadores, a gente sabe que isso é uma falácia. O senhor estava falando agora há pouquinho que já foi chamado de traidor por bolsonaristas, né? O senhor segue apoiando o presidente Bolsonaro para 2022 ou não, desistiu? Bom, primeiramente, durante o ano de 2019, 2020, eu fiquei entre os três deputados que mais votou como presidente da República, inclusive sou um dos que mais votam as pautas econômicas. Eu sempre digo, né? Eu não sou contra o presidente, eu sou a favor do Brasil. E se... Nós temos aí mais de um ano de mandato. Eu acho que tem muitas e muitas coisas aí que poderiam ser consertadas. A gente sabe que não é fácil ser presidente da República. Eu mesmo, que nunca tinha sido deputado federal, nunca tinha ocupado um cargo público, eu sei das dificuldades que a gente tem lá de ter um mandato dentro da Câmara, imagina ser presidente da República. Eu acho que, na realidade, nós temos que ter um bom senso de saber que o que interessa é atender a população brasileira que mais precisa e deixar um pouco essa parte de política partidária e política ideológica de lado e atender a população brasileira, que tem mais de 20 milhões hoje que estão abaixo da linha da pobreza. 20% da população brasileira hoje cozinha os seus alimentos com lenha, né? Então, realmente, e compra osso a 4 reais. Eu acho que o que interessa nesse momento é isso. Mas o senhor não me respondeu. Apoia ele para 22 ou não? Eu apoio as políticas que venham a beneficiar a população brasileira dentro de toda essa situação aí que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso aí apoio a presidência da República e até uma próxima eleição. Acho que a gente tem que fazer isso de uma forma objetiva para o ano que vem. E aí Então, eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma objetiva para o ano que vem aqui. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma objetiva para o ano que vem aqui. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma objetiva para o ano que vem aqui.